Quanto à prescrição e à responsabilidade funcional no regime disciplinar dos servidores públicos estaduais, é correto afirmar que a apuração da responsabilidade funcional será feita através de sindicância ou de inquérito. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 179. Parágrafo 2º. A apuração da responsabilidade funcional será feita através de sindicância ou de inquérito.